Salve rapaziada, beleza? Tudo certo? Estou falando diretamente do estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente da cidade de Guaíba. Meu nome é Breno Tobias e antes de mais nada rapaziada, eu peço que vocês curtam, comentem, se inscrevam no canal e ativem as notificações, certo? Estou aqui com o Brabo. Seguinte rapaziada, Domingão, estou aqui na MR Veículos. Estou aqui na MR Veículos. O Jonathan, o pessoal que já segue o canal mais tempo já conhece, ele que faz os polimentos dos projetos para mim, ele deu uma lixada no gol, lixou o gol inteiro e agora ele está executando o polimento, eu vou filmar tudo para vocês, segue o vídeo aí. Yeah, nóis! E aí E aí E aí, mano, dá um salve pra rapaziada aí. Fala, camisola, beleza? Tamo junto. Ó, o pessoal que segue o canal já conhece o Jonathan já. O Jonathan que faz todos os trampos de polimento pra mim. E no gol não ia ser diferente. Só no detail, Jonathan. Vem devagarzinho, estamos indo aí. No detail. Fazendo os detalhes. Tá vindo. Olha isso, mano. Dá pra se enxergar no bagulho de moral, ó. Tá vindo. Tá vindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Golzão vai vim, hein? Golzão vai vim.